Os dois rádios que eu trouxe aí para poder participar do dia de campo de 11 metros que é o Cobra 200 GT-LDX e o Hanover Power que está com 60 watts. Vou te mostrar aqui a antena. O cabo que eu estou usando aqui é um RG8. A gente está aqui numa altura de 1826 metros de altura, né? Coisa pra cacete. Olha lá que lindo. Vou te mostrar aqui a antena. Uma Stilbray 5 oitavos. A gente aposentou uma antena que tinha aqui. Ainda a manutenção, né? Está vendo? Descendo aqui um RG8 e uma fonte da Alim. Ela está aqui presa aqui, de forma bem precária. A gente ia colocar em cima do araucário ali, mas a gente não conseguiu a escada. Mas é isso aí. Vamos ver a galera do Rio e se vai adentrar a frequência mais tarde. Tá? Estou te escutando aqui para o juiz de fora. Fala aí para poder te filmar por aqui, ok, Xavier? Não, ok. Positivo. Pessoal de Guidoval também, hein? Vou ficar aqui na escuta. Se eu escutar algum colega de Guidoval, com certeza é motivo, ok? Agora eu estou filmando você, meu amigo Ricardo. Fala aí. Fala aí, alemão, sangarão. Aqui é Porta Varbacena, Minas Gerais. Agora, Varbacena, Minas Gerais, Tamanco. Fala aí, que está dragado em 2002. Aqui no terceiro dia do campo, o menino do mestre de Tamanco. Obrigado, Gatô. Bom demais da conta. Vai ficar famoso lá no nosso canal no YouTube. Tá bom, meu querido Ricardo? Com certeza a gente vai por lá, ok? Tá bom, meu querido Ricardo. Você vai ter que ficar abraçadinho com ele aí, rapaz, no alto da montanha. Vocês vão dormir de conchinha, hã? Conchinha, meu irmão. Vou dormir de conchinha com a Samambaia, fechinha, rapaz. Você vai dormir de conchinha com ele, Samambaia? Fala para mim, fala. O que é que vai dar Samambaia com o Papagaio? Fala. Ah, não, meu irmão. Eu não esqueço de mim, não é o quê? Eu tenho 40 papagais, hein? Fala aí. Oi, quem tem que ser Samambaia? Samambaia, alemão, capítulo, juiz de fora. Boa noite. Positivo. É o alemão que tá perguntando aqui, ó. O que que dá o cruzamento de Samambaia com o Papagaio? Quem que foi que chamou o alemão aí? Boa noite. Positivo. Eu copiei. Vou ter que sintonizar melhor você por aqui. Repete aí, por favor. Faz um câmbio mais longo. Quem que é que viu aí que o colega vai sintonizar, sei lá. Fala assim, cara, se você encontra. E aonde você tá com o colega vai sintonizar, sei lá, pro juiz de fora. Quem que é que tá aí? Te escutou não, Samambaia, se é lambari. Quem que é o colega que escutou o alemão por aí? Boa noite. É alemão, quarta, juiz de fora, na parte mais alta. Faz um câmbio mais longo aí que eu vou te puxar na sintonia aqui. Boa noite. O que é que eu tô com o colega? É o que é que eu tô com o colega. O que é que eu tô com o colega? O que é que eu tô com o colega? É o que eu tô com o colega. Não, ok. Positivo, cara. Bom dia, um abraço. É PX4 Golf, 1578. Tá joia, desejando aí um bom dia. Um feliz dia dos pais aí, a moçada. Tá joia, fazendo um teste aqui de equipamento aqui no chaco de um amigo meu. Aqui em Juiz de Fora, tá bom, do Tuba? O que é que está dentro aqui, rapazes? Aquele que tem gente, a gente escolheu uma mulher que é por lá, fica atrás, a coisa atrás é a coisa, o que tem que dar a vida do eixo, mas aí... O Alemão tinha sido a oportunidade pela porta, o Alemão tinha sido a oportunidade da porta... E o que faz essa cena? ...eu queria gostar de que fizeram um fiel ao Alemão... E assim, ele é o alemão, o rio alemão, que espera se voa o alemão de telefone, meu Deus é o céu. Eu vou querer, eu vou querer saber qual foi o erêncio que ele colocou na estação para chegar aí pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, alemão. Já falamos pelo rádio por aí, ok? Já falamos via 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 por aí, né? Não, aqui positivo não, rapaz. Aqui é localização mesmo, que é muito boa. Eu estou aqui no chá aqui do Capim Gordura, estou utilizando aqui um Cobra 148, INTL e uma antena Estilbrás 5 oitavos de onda, tá bom? Só rádio e antena. A questão aqui é localização, Macanuda Tubarão, vou passar o microfone aqui para ele, fala com ele, ok? Ah, positivo, hein? Bom dia para ti aí, ó. Galera da Prima Região, né? Capital do Bang Bang. Satisfação imensa nossa aqui, está copiando os colegas por aí, hein? Está chegando muito bem pela quarta juiz de fora aqui, hein? Está doido? Tubarão é vocês por aí, hein? Tchau, tchau. O que acontece? Pode dar as coisas onde eles estão em um estilo, né? Ou eles podem ter o estilho em um estilo de beleza. Eu vou te acorrer. Eu vou te acorrer. Não tem a luta de algum trecho por aí, Pelas batas, e no lixo, por lá. Eu vou te acorrer, Escuta, o senhor, meu nome, O senhor, meu nome, eu já acertei. O senhor, O senhor, A gente tem uma família alemã, E um rio fora aí. . 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 Olha só, vocês estão vendo aí, né? Depois fala que acaba com a distância desse povo O alemão é ruim Eu fui na casa do Rocha Comprar um rádio há uns anos atrás Aí eu falei, Rocha, você vai guardar pra mim Dois marmitex, não tô de sacanagem não Aí chegou lá e ele falou assim comigo Não, eu falei assim Você tá com marmitex, eu tenho que ter com fome Eu cheguei na hora do almoço Aí ele falou, não, não, só um saco a gente Aí quando chegou na mesa tinha cinco pessoas E quatro panelinhas no tamanho e na roela Eu falei, você tá de sacanagem Isso aí só pra mim, né? Vocês estão vendo Depois o pessoal fala assim O alemão come muito Toda vez que eu vou na casa de alguém Acaba com a dispensa Vocês estão vendo aí Positivo, eu tava aqui organizando uma forma de acabar com a dispensa do meu amigo Esse cara é um lambari danado, hein? Boa, Moreira, lambari Eu quero fazer coisa, filho Até o vilão já Eu quero Espera aí, Buda Espera aí, Buda Espera aí, Buda Espera aí Bom, tá bom O importante é isso Mas a gente tem que ser um bom trabalho O bom O importante é isso É o bom E o cara que é uma boa A gente tem que ir para a espada 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 Bota a potência, ovo. Não, não, bota até o de rádio, né? A minhação aí, do rádio, se vai ser bom. Vai ser no rádio, a gente abre de rádio naquela potência aí no rádio, e aí, só arruma pular, né? Não estaria de gritar, mas aí, de botar potência, uma bota, com rádio, dá um potência, é legal, o rádio fica normal de rádio, né? E dá um melhor, aí. E aí o que você vai fazer para a gente, tem que fazer melhor né Ó, o capo da capilogueira aí, tá de parabéns a gente dação aí ó Tá chegando aqui ó, batendo um trem de tribo aqui ó O capo aí é óleo né, que tem bastante com o lugar baixo né O capo com a capilogueira, mas beleza, bom que você tem noção de um ponto aí Tá tendo muita gente aqui ó, a gente começa a estar voltando ó Tá voltando aqui um ano perto aí, o pessoal tá querendo arrumar o equipamento né Vamos para a moda de filha, quem gosta é gosta, quem não gosta não tem jeito que eu vou ficar com o capítulo duro Mas vai ser bom aí, pô, parece que é que no canal Azul, você viu? Entra aí no canal Azul, no canal Azul, aqui todos os dias De manhã aí, você dá uma dita no canal, você entra aí Ó, é difícil, não tem mais cada um daqui de manhã, todos os dias tem na Azul, é bom, né? É de Guareira, hein? Ó, o que tá fazendo uma... A sua vantagem aí, já tem só mais cada um, tem que a gente tá fazendo um teste aí Aí entra, vamos fazer um teste, mas como que é, né? A gente quer ter falado com vocês Devagarinho, nós vai contando um por um, hein? Fica à vontade, um bom domingo pra você, feliz dia dos pais por aí Falou, meu irmão, pra você também, com a família, com todos vocês e aí, queria abraço Eu queria tirar coruja aqui, pra dar um tempo e ficar bem Beleza pura, eu vou jogar aqui no Bitcoco aqui Ô Buda, meu amigo, Buda mole! Hehehe 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 Não adianta tentar um frio grande aí né, dormia aí a noite retrasada aí, quase correu né, vim aqui com o pé ali ó Sempre que a Bolívia começou a andar, o grito tava mais feio Tá bom irmão, vou te ouvir aqui, tá, chegou um beijão pra mim, não sei onde é que você tá aí pra emitir, você comenta aí, vai dar de parabéns aí Ok, positivo Buda, beleza pura cara, eu tô modulando perto do graal tá, só que eu tô num lugar aqui que é muito alto, muito alto Se São Pedro passar por aqui, eu levantar o braço, eu consigo coçar o saco de São Pedro, tá bom Buda, muito alto o lugar aqui Tô modulando aqui com aquele Hanover Power, aquele com o display azul e tô com uma antena Steel Brice aqui colocada até no lugar baixo Mas o lugar aqui é um espetáculo, o avião quando sobe aqui e chega na altitude de voo, ele passa rente aqui na casa do Capim Gordura, tá bom Buda Tá chegando bem com áudio muito forte aqui Chamei muito ontem a noite aí, eu tô me pergando Hoje pra você não chamar que eu chego em casa, cara de pau Bom, é o 5.8 aqui que você deu até a camarada nele, eu vou ter um TTC diferente também aqui, um DM1000 Um TTC daqui com eco e tal, e tem uma qualidade melhor de áudio aqui, dá uma melhorada É um TTC mais também aqui, com 7, 8 metros de altura só aqui É um do camarada, mas tem um abraço aí Um abraço forte, o Júlio também tá aqui pela frequência Positivo querido, um abraço pra você Dia que você passar por aqui, vamos fazer aquele esqueminha que eu te comentei Vamos passar ali na potência do sul pra encher o bucho, viu? Vai ser um prazer ir lá comer aquelas carnes e tudo, dá um prejuízo naquela churrascaria O lugarzinho ele é bom, os caras atendem mal pra cacete, mas o lugarzinho é bom É bom, bom demais É o único lugar no Brasil que eu conheço que eles servem aqueles camarãozinhos doces Eles esquecem de pôr tempero naquela porra, mas o resto ali é bom pra caramba Tá bom, Buda? Um abraço pra você, fica com Deus, bom dia Lá que você é cara de pau, porque ontem você só foi chamar a gente quando a gente tava indo dormir Falou, Zé Ruela? Positivo, dá um abraço no seu vizinho aí, cara Dá um abraço no seu vizinho, vou tomar um cafezinho, daqui a pouco nós volta Coloca o 718 enquanto isso Coloca o 718 enquanto isso Paulo André, eu não consegui escutar o seu vizinho não Tem um da Espanha lá enchendo o saco, fazendo CQ, CQ, CQ de Herkes aí Tá enchendo o saco, eu não consigo escutar ele não CQ, CQ, CQ Fala CQ, 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 CQ Aqui é o alemão mais bonito do Brasil Escuta, Europa e Itália CQ, 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 Europa e Itália Fala meu filho, Itália CQ, 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 Europa e Itália Ok Ricardo, muito bons dias Meu cuariceta é alemão, ok? Que R.A. é André Lá província de Horací Muito bons dias Muito bons dias Dela clarificação de freqüência Para escutar os dedos, ok? Meu nome é André Papa Xingu 4 Golf 1578 Ok, meu nome é Júlia de Rita Primo 4 noveno Primo 4 noveno Norte de Itália A notação Primo 4 noveno O Vitor de Itália E 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 o Vitor de Itália 2 ou 4 naves 1 ou 4 noveno Ok, ok Muito bem chegado por aqui Ocapa Muito bons dias Felicitaciones pelo dia Dia dos pais Ok, um grande abraço Positivo Aqui está É um frio da porra Ok, frio do caralho Muito frio Muito frio 10 graus, ok? Positivo Quantas horas aqui agora? 10 horas para as 11 É, aqui são 10 horas e 50 minutos Tá bom, colega? Eu não entendi muito bem o que você falou O que você fala mais rápido do que meu pai Mas de qualquer forma Agradeço aí o contato, viu, irmão? Grande abraço Minha família Ela vem de Aveiro do Volga, ok? Ok, irmão? Ok, irmão Minha família Minha família Saiu correndo da guerra Cagando e andando De medo E veio parar aqui no Brasil Ok, tudo italiano maluco Uma mistura de italiano Com homem bomba, ok? É, tudo maluco Veio parar aqui no Brasil Fez o cruzamento E deu eu, ok? Ok, ok, ok Abreia 23, 5, 1 Acabando Abreia 23, 5, 1 Acabando E o maruco 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 Ok, irmão Grande abraço 7, 3, 5, 1 Estou entrando em Guerra e Tango Ok, 23, 5, 1 O maruco 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 Um abraço Um abraço Ô, Paulo André O seu vizinho Tá muito lambari Colega lá na Europa Tá cobrindo ele É, não dá pra tudo Recuperação alemã Fica oscilando ali 50, 55, 50, 55 E esse aqui Tá tipo de 60 Aqui Mas a modulação É 40, 50 Dá uma perda Não sei se deu diferença De onde aí Mas tá aí O 7, 8 7, 18 Tá bom, irmão O maruco 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 Ô, Buda Você não falou Que o 718 Em casa Esquentava Que mandava Igual um tiro O 158 Chegou mais forte Que ele É verdade Eu vejo aqui No meter Ele dá menos potência Só de pico Que ele dá mais Aí dá 120 de pico Mas de modulação Ali O 158 Dá mais potência Positiva Tá vendo aí Você tá com banda corrida Com 100 watts Tá mandando menos Que o rádio Que eu fiz upgrade Meu filho Rádio que eu ponho a mão Bate em banda corrida Já te falei Isso aí Nem jeito não A gente faz o negócio Com carinho Com propriedade Positivo, cara Positivo Mas o Paulo André Aquele microfone Do 158 azul É o mesmo Do VR9000 Aquilo é um lixo Aquele é ruim Mas ruim com força Mesmo, cara Tem jeito não Mas de qualquer jeito Tá chegando mais forte Com o 158 Você pode deixar ele Na base aí Sem dó Segura a onda aí Que tem gente modulando Manda lá pro Ivan, cara Ou lá pra TST Cara, eu não mexo em VHF Manda pro Ivan, né É, eu vou fazer isso Eu tô com um pedaço Cozinha aqui a luz Eu vim que eu me acompanho Há muito tempo E eu vou pôr Eu vou fazer isso A gente pôr no painel ali Eu lembro, cara Eu vou mandar pro Ivan Mas tá bacana Já vou usar aí Eu vou mandar O meu querido 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 É uma cultura maior Do que a minha até Vamos mandar um 58 de olho Com ele pôr ali Aí vai ficar bacana Junto com a gente Falou, meu camarada Eu vou trazer aí Ficar a gente Pelo contato Um abraço aí O cabinho gordura E tudo Eu vou dar uma pausa Aqui E dar uma pausa E dar uma pausa E dar uma presença Ali pro Corone Falou, meu querido Ah, ok Positivo Tranquilo Paulo André Beleza pura, cara Muito bem chegado Aqui pro Júlio de Fora Tá Mas de qualquer jeito Ó Não sei no 52 Mais tarde Como é que vai estar não Mas se tiver uma Propagaçãozinha Vai ser legal Eu tô aqui no chá Aqui do Capim Gordura A gente tá Tá planejando almoço Aqui Eu vou acabar Com a dispensa dele Tá bom, nego Depois vai conversa Com calma aí Fica com Deus Um abraço pra você Passa lá em casa Quando vier aqui Pô Poletivo Eu tô planejando Se aqui Eu vou levar A namorada E vou dar uma passada Por aí De repente A gente vai lá Aquela parada Que você falou comigo Então por semana A gente fala Amanhã Amanhã Está quase da tarde Ou a noite Eu tô passando Por ele Que estão ligados De repente A gente vai Com a presença Então eu vou mexer Com o negócio Doar com a carne Aqui também Vou passar o que fazer Beleza Beleza